Tem sete processos 48.538.2012.10, recurso administrativo interposto pela companhia hidrelétrica de São Francisco em face do alto de infração 141.2012 da SFE, que trata da fiscalização que teve como objetivo verificar o cumprimento das exposições regulamentares estabelecidas nos artigos 32 e 33 da resolução normativa 270.2007, relativas ao nível de qualidade do serviço de energia e a não prestação de serviços públicos de transmissão, respectivamente, no ciclo 2010-2011. Diretor-relator, doutor André Peptoni. Mediante o alto de infração 141, lavada em 9 de outubro de 2012, a SFE aplicou à CHEF multas de R$ 1.222.000, correspondente a 0,0195% do seu faturamento no período de agosto de 11 a julho de 12. A penalidade, senhores diretores, ela foi atribuída à CHEF em razão da constatação de infrações no ciclo 2010-2011, relativo ao nível de qualidade do serviço, ou seja, diversas funções de transmissão ultrapassaram o padrão de frequência de outros desligamentos, conforme estabelecido no artigo 32 da resolução normativa 270 de 2007, e também pela não prestação de serviço público de transmissão. Diversas funções de transmissão atingiram os limites de desconto definidos no artigo 33 da resolução normativa 270, caracterizando a não prestação de serviço público. Então foi atribuída a não conformidade N2. As duas não conformidades, elas são das mais gravosas, ou seja, pertencem ao grupo 4, em que o máximo permitido é 2% do faturamento da empresa. Entretanto, na dosimetria, foi aplicado para N1 0,013%, para N2 0,006%, o que conduz à multa de R$ 121.222.000. E, inconformada, a CHEF se protocolou o recurso administrativo contra o alto de infração, no qual foi mantido pela SFE em juízo de reconsideração. E, em 15 de julho de 2013, fui sorteado como relator do processo. Instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral da ANEL, por meio do parecer 464, essa o fez, e apresentou sua opinião jurídica sobre a matéria e o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de recurso. Em relação ao alto de infração 141-2012 da SFE, a matéria foi examinada pelo parecer 464-2013 da PGE. Essencialmente, aqui, a fiscalização identificou duas não conformidades. A primeira, a N1, descumprimento de disposições regulamentares em relação ao nível de qualidade. E a segunda, a N2, que tem como fundamento o artigo 33 da Resolução 270, é aquela situação que se ultrapassa os limites indicados no artigo 12, o que caracteriza a não prestação de serviço público. A CHEST, no seu recurso, ela não nega a ocorrência dos fatos da indisponibilidade da energia, energia, mas não concorda com o fato de que os desligamentos de urgência não foram considerados para efeito da apuração desses padrões de frequência. E o entendimento é que, exarado nesse parecer, é que não podem ser feitos expurgos e desligamentos que não sejam aqueles que sejam previstos no artigo 20 da Resolução 270-2007. Então, no entender da Procuradoria, a infração ficou caracterizada. O enquadramento da N1 no artigo 7º, inciso 18, e da N2 no artigo 19, do artigo 7º também da Resolução 63, existe ainda aquele argumento já várias vezes afastado pela diretoria de que a base de cálculo seria rápido o empreendimento, e não o faturamento do segmento, o que já foi afastado pela Procuradoria e pela diretoria em diversas ocasiões, de modo que a Procuradoria opina nesse parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Nos termos do artigo 33 da Resolução 63, que dispõe sobre os procedimentos para regular imposição de penalidade aos agentes setoriais, o prazo para interposição de recurso será de 10 dias. Estão observando as questões de tempestividade, estão preenchidos recursos formais, logo o recurso merece conhecimento. E quanto ao mérito, trata-se do exame do recurso administrativo interposto pela CHESS, em face da ótima infração 141 de 2012, que aplicou multa devido à não observância, ao nível de qualidade do serviço de transmissão de energia elétrica, e também à não prestação de serviço público de transmissão. As infrações foram tipificadas nos incisos 18 e 19 do artigo 7º da 6ª, e a recorrente alegou como preliminar que o processo deveria ser anulado em decorrência do descumprimento do prazo previsto no artigo 20 da Resolução 63 de 2004, o que teria acarretado a decadência do direito de agir da fiscalização. No mérito, alegou a CHESS que não concordaria com a inclusão dos desligamentos decorrentes de intervenções de urgência na apuração do padrão de frequência de outros desligamentos, e que teria havido contabilização indevida de desligamentos ocasionados por queimada realizada por terceiros na linha de transmissão 230KV-Bom de Jesus da Lapa-Barreiras, o que afastaria sua responsabilidade. Ponderou também que teriam sido violados na dosimetria da multa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, argumentou que a função de transmissão da linha de transmissão 230KV-Bom de Camassari-Cotejip teria sido registrada indevidamente, e por fim argumentou a CHESS que deveria ser utilizada como base de cálculo da multa a receita permitida a RAP e não seu faturamento. Conforme reiterada a jurisprudência administrativa, a preliminar não merece ser acolhida. O prazo de 45 dias é impróprio, acresce-se que a extrapolação do prazo não gerou qualquer prejuízo à instrução processual ou à parte, razão pela qual não há que se cogitar nulidade. Aliás, a matéria encontra-se já pacificada pela súmula 12 de 2009. Verifica-se que a recorrente não negou a ocorrência das indisponibilidades em sua função de transmissão, alegou, todavia, que as indisponibilidades teriam sido decorrente de desligamento de urgência e que a resolução normativa 270 de 2007 deveria permitir o expurgo de tais desligamentos. O argumento, senhores diretores, ele não merece prosperar. Verifica-se que há no artigo 20 da resolução 270 de 2007 óbvio expresso que impede a aceitação de que os desligamentos recorrentes de intervenção de urgência não sejam computados na apuração do padrão de frequência e outros desligamentos. Então, pela pertinência, o artigo 20 assim dispõe para efeito do desconto da PVI o desligamento para intervenção de urgência nos termos do artigo 2º e 6º 8º dessa resolução será caracterizado como outros desligamentos utilizando o fator multiplicador que é atribuído a outros desligamentos o KO igual a 50. Então, a norma já expressamente diz como deve ser tratada a desligação e a intervenção de urgência. E a metodologia fixada pela norma foi adequadamente observada pela fiscalização. Percebe-se, pois, que as alegações não descaracterizam as infrações apontadas no autoinfração e não afastam a necessidade de aplicação da penalidade. Com efeito comprovado a infração a aplicação da penalidade torna-se obrigatória pela administração. E quanto a queimada supostamente realizada por terceiros, destaca-se que conforme observado pela fiscalização em juízo de reconsideração o alegado desligamento da linha de transmissão 230KV Bom Jesus Barreiras sequer constou do autoinfração. O evento é, pois, irrelevante nesse processo. E melhor sorte não resta a concessionária ao alegar que a função de transmissão da linha de 230KV Camassari Cotegipe teria sido registrada indevidamente. A fiscalização esclareceu que conquanto o circuito 1 da referida linha de transmissão não tenha superado o padrão de frequência de outros desligamentos do ciclo 10-11 após a correção das informações no sistema de apuração de transmissão o ANS constatou que o circuito 2 da linha Camassari 2 Cotegipe superara o padrão de frequência de outros desligamentos no ciclo 10-11. Dessa forma, não há que se alterar a abrangência da penalidade fixada pelo autoinfração número 141 haja vista não ter ocorrido alteração na proporção do sistema de transmissão integrante da rede básica concedida a CHESF e envolvido na não conformidade em nenhum. A proposta da dosimetria adotada na fixação das multas verifica-se que os valores correspondem respectivamente a 0,013% e 0,006% do faturamento anual da recorrente percentuais muito aquém do teto do grupo 4, que é de 2%. E não obstante, a recorrente argumentou que teriam sido violados na dosimetria da multa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Quanto a esse ponto, observa-se que segundo destacado pelo parecer 179 de 2012 da Procuradoria a Lei 9.427.96 ao instituir a ANEL expressamente ele atribuiu dentro do limite do princípio da legalidade a função normativa trazendo em seu artigo 3º inciso 10º o fundamento legal para definição das infrações e estabelecimento de sanções administrativas. E já o artigo 15 da 6.3 estabelece os condicionantes a serem considerados na fixação da multa que é a abrangência, a gravidade os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários a vantagem oferida pelo infrator e a existência de sanção anterior nos últimos 4 anos. E para garantir a aplicação isonômica da norma a SFE elaborou fórmula matemática com a finalidade de proporcionar o mesmo tratamento a todos os agentes setoriais evitando assim que os valores das multas se alterassem segundo o agente aplicador da pena. E por fim observa-se que a diretoria colegiada consolidou o entendimento de que não há óbvio se a adoção do faturamento total da concessionária como base de cálculo da penalidade desde que na hipótese da previsão contratual expressa a multa por infração cometida respeite o limite de 2%. Dessa maneira ao contrário do alegado pela recorrente a desmitria utilizada pela área técnica é isonômica é proporcional e é razoável não havendo razão que indique a necessidade de sua reforma já vista que se faltou nos limites a discricionalidade conferida pela legislação ao administrador público com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo 48500000382012 dígito 10 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela chesf e no mérito negado e provimento mantendo na íntegra a multa atribuída pelo alto de infração 141 da SFE que é no valor de 1.222.099 reais e 37 centavos é o voto em discussão em votação Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamando que a diretoria decidiu, por conhecer do recurso administrativo interposto pela CHESF e no mérito negar de provimento, para manter a multa aplicada no valor de R$ 1.222.099, que deve ser recolhida nos termos da legislação.